Em referência quando se fala em ônibus usados no YouTube, canal Ônibus em Trânsito, seja bem-vindo ao nosso canal. Fique por dentro das maiores e melhores oportunidades em ônibus usados no Brasil. Olha o que temos, meus amigos, você está em busca de um carro com excelente custo-benefício. Está aí, trata-se de um Marco Polo Paradiso, 1200 da geração 6. A carroceria, ela é do ano 2005 e o chassis é um Mercedes-Benz O371 RSD do ano de 1988. O veículo pertenceu à aviação Itapemirim. É um carro 100% revisado a toda e qualquer prova. Sistema de ar-condicionado, gelando, tudo substituído recentemente. Filtros, fluidos, correias, impecável. Veículo bem original, observe aí a qualidade, as características de originalidade. Vigia traseiro, vidros colados, carrinho trabalhando, pessoal. Operando aí em turismo e quem dirige é o proprietário. Funilaria, pintura em perfeito estado, como eu disse, veículo operacional. Todo revisado, elétrica, suspensão, mecânica, sujeito a toda e qualquer prova. Os pneus, nenhum recapado, todos carcaça de primeira. Recentemente substituídos. Aí temos o interior, salão de passageiros em excepcional estado de conservação, 100% original. Bancada soft, toda higienizada, sem detalhes, sem rasgos ou avarias. Temos aí 50 lugares, observe a qualidade do interior. Luzes de salão, luzes indicadoras de poltrona, luzes individuais de leitura, dutos de sistema de ar condicionado, tudo 100%. 50 lugares, original, equipado com sanitário, geladeira. Aí o detalhe do acesso ao sanitário, lá no fundo, a vigia traseira. E está aí o sanitário em condições impecáveis, todos os sistemas operando sem falhas. Olha só a qualidade, pessoal. Parece sanitário até de carro mais novo. Vamos ao acesso ao interior. Está ali o tradicional alavancão do Mercedes-Benz 371. Sistema multiplex, tudo 100% operacional. Está ali também o comando do ar condicionado, esferos. Painel de instrumentos, tudo funcionando 100%. Então, painel simples, porém de fácil leitura. As luzes espia, comandos 100% operacionais. O investimento são R$ 80 mil, pessoal. Lembrando ao Marco Polo Paradiso, geração 6, 1200. A carroceria, ano 2005. Chassis, Mercedes-Benz O371 RSD, do ano de 1988. 50 lugares. O veículo só trabalha no turismo e quem conduz é o proprietário, no qual está a documentação, tudo em dia, sem detalhes, sem ressalvas ou bloqueios. Somente fazer a transferência imediata. O Rildo aceita a proposta no valor que está aí na tela. Troca? Também estuda uma troca. Micro ônibus ou um caminhão Mercedes-Benz? Enfim, entre em contato com ele no número que está aí no vídeo. Comente que viu através do canal Ônibus em Trânsito. E com certeza o Rildo vai dar um desconto bem bacana pra vocês. É isso aí, meus amigos. O meu muito obrigado ao Rildo, a todos vocês que estão aí nos ajudando a levar mais oportunidades em usados. Forte abraço, tudo de bom e até mais! Forte abraço, tudo de bom e até mais!